E essa é pra você que sonhou, chegou, realizou, bordando-se a 102 e eu cheguei. Carlos Viana, o som dos paredões. É impossível tentar esquecer aquelas treta o cheiro da merenda na escola. A cada letra que nós canetou, até os professores dali achavam foda. Uma aparência meio fragilizada, era nós de quebrada nesse sal das cenas. A minha mãe tava desempregada, com a agenda lotada pra criar nós três. Os olhos caíam a chuva em pleno verão, em casa faltava até água e chuvinha o santo. Maioco temporal é a fé que habita em mim, um vendaval de sonho e realização. Maioco temporal é a fé que habita em mim, só vai sentar na mesa quem rachou o pão. Maioco temporal é a fé que habita em mim, um vendaval de sonho e realização. Maioco temporal é a fé que habita em mim, só vai sentar na mesa quem rachou o pão. Vai, lípido grave, respeito e fé Em nome de... Óticas PNR Aí são gravações Gabriel Divulgações Bota lá no palco MP3 É impossível tentar esquecer Aquela estreita o cheiro da merenda na escola A cada letra que nós canetou Até os professores ainda lhe achavam porta Uma aparência meio fragilizada Era nós de quebrada nesse sol nasceu A minha mãe tava desempregada Com a gente alotada pra criar nós tremendo Os olhos caíam a chuva em pleno verão Em casa faltava até água e chovia o sol Maior contemporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior contemporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou Maior contemporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior contemporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou Carlos Viana, o som dos paredões